E aí galera, bora lá, nota de atualização pro dia 23 de fevereiro. Cara, teve um ajuste balístico sobre os mecas, mas tá uma coisa tão confusa e tão por alto aqui, só testando mesmo amanhã, no caso no dia 23, tô gravando isso no dia 22, pra saber quais são essas mudanças. Mudou a configuração de detecção das balas do meca, agora estão mais precisas, mas isso tá meio ambíguo, acredito eu que quando a gente tomar um tiro de algum meca vai ser mais fácil de identificar. Mas como aqui diz, ó, alguns mecas, não diz também quais são, mas aparentemente vão melhorar isso, né, de detecção de projétil de inimigo. A outra coisa aqui que também a gente vai ter que testar quando lançar é que tem alguns mecas que dão um tiro, né, bugado através da parede e aparentemente eles deram uma corrigida nisso, que aqui é o que tá escrito, né, se a gente for traduzir. Quando o cano da arma do meca é bloqueado por um obstáculo próximo, uma segunda mira aparecerá pra mostrar, né, o local indicado. Então se a arma do meca for bloqueada por alguma coisa que tiver na frente, deve aparecer uma mirinha do lado pra dizer aonde a gente pode atirar. Meio bizarro, mas acho que só testando mesmo na prática pra ver como é que isso aqui vai funcionar. Magic Hunter, evento que deveria ter sido lançado no início da season, mas resumidamente, agora no Battle Royale vai ter um novo modo de jogo que quando a gente mais destruir outros mecas e outros pilotos, a gente vai pegar como se fosse tokens pra trocar por itens, né, que a gente vai poder pegar itens mágicos e algumas coisinhas que vão dar buffs pra dentro do jogo. Assim como vai ter creeps, né, espalhados por aí pra gente poder destruir. Parece ser bem interessante, mas nada realmente novo. Parece aquele evento Candy House repaginado, tá ligado? Vai ter aqueles eventos de login diário, mas eu passei direto, mas outros ajustes que teve foi no Lança-Chamas. Agora ele vai estar dando mais dano contra o Escudo de Aquiles. A Arma de Gelo também vai estar dando mais dano contra o Escudo de Aquiles, né, em todas as cores. Enquanto as nossas chamas contra a Cryogun. O Rifle foi nerfado dano contra a Piloto e também contra a Mecha, em todas as cores, teve dano reduzido. O Light Rifle foi bufado, tá ligado? Agora o coice dele tá menor e também aumentou o dano contra a Piloto. Ah, o dano que aumentou aqui é só Headshot, tá? Mas assim, essa arma é muito boa pra quem sabe usar. Eu não sei usar. Outra coisa legal pros amantes de TDM é que agora tem Tactical Chips pro Ventoro, Ranger, Culsar, Gabriel e Jujo no Team Def Match. Exclusivos, bom demais. Então é isso, galera. Sem buffs e nerfs contra pilotos e mechas. Mas é isso. Atualização pra gente testar amanhã as coisas. Tchau.